Tekken 3 finalizando com todos os personagens, vambora! Os que a gente habilitou, é claro. Agora a gente vai fazer o primeiro e depois o primeiro. Primeiro. Um copinho clássico. Na décis. Round 2, Fight! D pourtant, oi! Eu sei porque faço essa criança. Disse ou porque touchdown, eu suscr diffus было somenteu. Aqui tem uma batida prática o poder de acá. Out do próprio jogo de três atrapalos, O que é isso que eu sei que eu tenho, aqui é esse information. Posso chegar um lugar de umijaミ... E aí p outra, vai ver... O outro lado... Fight Round 2 Fight You win Vem, vem, vem A canha do Egg Round 1 Fight É aquela doceira O que você sabe O que você sabe O que você sabe Round 2 Fight You win Vem, vem Round 1 Fight Round 2 Fight You win Kuma e Mokujin Round 1 Fight Round 2 Fight Outro Fight Tepic Os Eu não sei o resto da história e o Yoshimitsu também participa de todos os técnicos. Acho que é o bebê. Perfeito. Kuma e Paul. Bora. Final Round. Final Round. Final Round. Final Round. Final Round. Round 2, fight! Você ganha! Round 1, fight! Esse soquinho aqui do Jack é... absurdo! Round 2, fight! Esse aqui é... Round 2, fight! Perfeito! Você ganha! Ah, esse final é legal! Responde! Acho que o Kuno é apaixonado nela! Puma! Tekken 3, paga! Até aqui! A aura dos Júmenes! Deu! Kuno!